Andam falando por aí que eu não te amo Isso é conversa de pessoas faladeira Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira No meu passado andavam sempre falando Que eu era sem vergonha e danado Gostava muito de ser namorador E nunca, nunca que eu ficava apaixonado Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira Andam falando que eu tenho juízo fraco Que não podia ver um rabo de saia Que num instante eu ia dando meu jeitinho Devagarinho ia saindo pra gandaia Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira Se eu fosse por aquilo que eles falam Jamais eu teria me casado Ia ficar sempre na putaria Dias e noites não formavam a família Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira Não acredite, é só zoeira Isso é conversa de pessoas faladeira Obrigado.